e salve salve galerinha ligada aí no canal cubículo tudo bem com vocês aqui é maluco da bazuca e hoje estamos aí para tirar as dúvidas lembra que eu fiz o vídeo aí para vocês mandar suas perguntas mais frequentes do que vocês tinham dúvidas e tal bom enfim eu separei algumas perguntas que são as mais frequentes aí dos jogadores e voltar tentando tirar as dúvidas de vocês agora ok então vamos lá a primeira pergunta é do jean santos ele diz eu tenho uma dúvida eu vejo um hurac numa batalha e gravo e tento mandar para o suporte como eu faço para mandar o vídeo por suporte já aqui no canal tem um vídeo aí como realizar denúncias ok então vai estar explicadinho mais fácil como tu faz para enviar o vídeo por suporte ok mas traduzindo ele um pouco pra você você grava com qualquer gravador que você tem aí no seu computador ok gravou ele vai lá posta no youtube ok pode postar ele como não listado e daí só as pessoas que tu mandar o link vai poder ver o vídeo certo tu vai lá e manda ele no youtube ok depois que ele está lá no youtube vai gerar o link né o link do teu vídeo tu pega vai lá no pelo suporte no caso tu pode ou por e-mail né eu vou deixar o e-mail do suporte aqui na descrição tu vai no teu e-mail envia o e-mail para o suporte com o link do vídeo que você gravou o hurac ok aí você envia o vídeo para o tanque online envia o vídeo aí para o suporte do tanque ok aí se for certo o vídeo mas porém tem uma coisa você não pode editar o vídeo certo tu tem gravar o vídeo inteiro tu não pode escrever no meio do vídeo tu não pode editar o vídeo tirar um tanque colocar o outro não pode ok tem que deixar sem o vídeo normal sem editar tá sem nenhuma edição senão o vídeo não vale ok certo beleza a próxima pergunta é do mateus blog strike ele tá dizendo que ele tá acessando o jogo com lag ele quer saber como acessar sem lag bom mateus são várias coisas que interferem em ter ou não ter um lag ok a primeira é sua internet você tem que ter uma internet razoavelmente boa a segunda é que seu computador seja um computador também razoavelmente bom que tenha como é que eu vou te dizer assim especificações para jogos principalmente online ok mas a primeira de tudo é uma internet então se tu tiver uma internet boa tu vai ter que talvez dar uma olhada no teu computador né levar algum algum técnico alguém para ver se você tem alguma maneira de melhorar sua máquina entende porque são as duas principais é uma internet boa e um computador bom certo beleza a próxima pergunta é a próxima pergunta é do neno553 tanque online olá maluco eu comprei os meus cristais daquele pacote de 23,99 mas não tinha chegado há três dias eu fui comprei de novo chegou mas eu gastei dinheiro à toa estou nervoso com esse com esse tanque online é mais fácil jogar bem 10 do que eu não tenho esse problema de novo esse tanque só tá piorando né bom neno assim cara todos os jogos e tudo está sujeito a falhas ok se tu fez a compra e você pagou e você se você pagou por dois e só recebeu um todas as compras elas têm comprovante ok então tu vai ali na tua loja e olha que tu tem o comprovante comprovante que tu pagou ou depende onde tu pagou tu vai ter o recibo o que que tu faz tu pega e envia esse seu comprovante para o suporte do tanque online ok o suporte vai olhar e se você realmente pagou entrou na conta do tanque online o tanque vai ver que não foi depositado ou vai ver o que aconteceu e ele vai estar depositando para você ok então não fica desesperado cara se você pagou por duas vezes e recebeu só por uma e você tem certeza disso é só enviar um e-mail para o tanque online ok é só vocês esclarecerem o que está acontecendo com suas contas ao suporte e o suporte vai responder e vai ajudar vocês ok não precisa se desesperar a outra pergunta é do Cauê Silva ele está pedindo os moderadores recebem uma quantia em dinheiro pelo trabalho de moderação deles ou não não Cauê a gente não recebe uma quantia em dinheiro ok a gente recebe alguma quantia né em cristais no jogo ok outra pergunta é a do Bruno Felipe G2A se eu comprar no cartão pode perder o cartão olha Bruno até hoje eu não ouvi falar de ninguém que chegou a perder o cartão por causa de uma compra tanto é que vários jogos trabalho com a compra por cartão e nem só jogos né sites de venda e tudo mais então eu não acho que seja possível você perder o cartão então o Miguel Sanches está perguntando qual a melhor arma em sua opinião Miguel na minha opinião a melhor arma depende do mapa ok mapas grandes são armas de longo alcance ok e mapas pequenos armas de curto alcance talvez isso você já soubesse né mas enfim eu tenho a minha combinação favorita na minha opinião né mas é porque eu gosto de jogar que é titã e fumegante certo o Arthur Santos está perguntando como faço para ter o modo espectador ou isso é só da moderação não o modo espectador da moderação é para trabalho da moderação banimentos baravote atender os jogadores agora se tu quiser ter o modo espectador para gravar vídeos se você tem seu canal e tudo mais você pode se você pode se tornar um membro da liga criativa certo então se tu procurar ali no fórum do tanque online vai ter lá liga criativa você olha qual são os requisitos para você poder ter o modo espectador ok lembrando que ele é somente para as pessoas que fazem vídeos né que trabalhem com o seu canal o modo espectador é uma ferramenta a mais para que o jogador tenha para divulgar o seu canal canal né para tá divulgando o tanque para tá melhorando seus vídeos de um outro ângulo ok Gerson BR tá perguntando eu quero saber porque a jogabilidade do controlo lê por mouse do tanque taruim aí não consigo jogar poxa tô pensando até em desistir mas tô quase com m4 não queria parar de jogar jogo com o mouse porque minhas teclas algumas são quebradas agora como vou jogar seu controle por mouse tá bugado bom Gerson a princípio é assim cara eu não ouvi falar em ninguém que tá com algum problema na jogabilidade por mouse ok claro que seria mais fácil na minha opinião você comprar um outro teclado lógico se você quer jogar por mouse você pode jogar sem problema nenhum mas eu não ouvi falar em ninguém que está com problema na jogabilidade pelo mouse enfim talvez seja outra coisa que talvez afeta o seu jogo talvez a sua internet ou talvez a sua máquina seu próximo computador ok a próxima pergunta é do júnior rágio maluco ensina como dar cristais para outra conta tipo eu passar cristais para mim outra conta para mim outra conta tirando de uma conta para passar para outra conta bom Júnior não tem como ok se você tem se você por exemplo botou cristais numa conta ela permanece nessa conta ok não tem como transferir de uma conta para outra que isso aí tá nas regras do tanque então se você dá uma olhadinha lá vai você tá bem inscrito lá que é impossível tirar do ar emprestar qualquer quantia de cristais ou equipamentos de uma conta para outra ok então quando você vai comprar cristais pensa bem qual conta você vai colocar e já era resolvido o problema e o masterclass brplay tá perguntando eu gostaria de saber porque minha conta do tanque online foi banido do chat para sempre sendo que eu não falei palavrão e também não pedi conta eu jogava na boa falava com meus inscritos de boa eu gostaria de saber porque me baniram do nada bom masterclass brplay o que eu tenho para te dizer o seguinte amigo nenhum jogador do tanque online é banido sem provas ok qualquer jogador que for banido sem provas terá seu banimento retirado mas antes de um moderador ou da equipe de suporte ou qualquer membro da equipe banir um jogador ele tem que ter as provas em mãos ok então master que tu pode fazer é estar enviando um e-mail para o suporte tá na descrição aí eles vão estar te respondendo porque foi banido certo e se tu tem certeza que não deveria estar banido então a maneira mais fácil de resolver é só tu mandar um e-mail aí o suporte vai estar resolvendo o seu problema ok então manda um e-mail para o suporte ali e eles vão te responder lembrando a todos pessoal que o suporte tem de dois a três dias úteis para responder dias úteis são segunda terça quarta quinta e sexta ok então não adianta tu enviar na segunda e na terça envia de novo porque teu ticket vai lá para o último lugar de novo então envia na segunda aguarda até quarta ou quinta-feira que o suporte vai estar respondendo ok e a próxima pergunta do to of kings me ajuda numa pergunta a oferta já saiu ontem guardei o boleto no meus arquivos para depois imprimir se eu pagar o boleto vai vir as gold os cristais e etc né sim to kings vai vim sim porque o que conta é a hora que você imprimiu o boleto se você imprimiu na hora que tava lá o dobro de cristais ou ia vir um brinde a mais não interessa se por exemplo vencia uma hora da tarde e você pagou as duas não interessa contanto que você imprimiu antes da uma hora da tarde ok a próxima pergunta do mateus lodstrait pergunta porque as crianças não podem ser moderadores porque porque o trabalho da moderação é um trabalho certo quando você estão jogando tanque online vocês estão se divertindo estão brincando vocês não estão trabalhando ok o trabalho da moderação tem que ser para maiores de 18 anos porque é a lei do jogo certo o jogo não se incomodar colocando menores de 18 anos ok a próxima pergunta é da marisa sorri eu queria saber por que os moderadores não vem os prints que a gente manda ele ele no caso nem ligam bom marisa é o seguinte os moderadores de chat não pegam brinque dos jogadores ok a gente por exemplo enviou print a gente não pode pegar o filme para quem tu tem que enviar o print tu tem que enviar um print por formulário eu vou também tá deixando aqui na descrição tá ali o formulário para todo mundo o que que tu tá tu tá lá na batalha e o cara tá te xingando e tira o print ok não importa de que qualquer maneira tira o print mas tem um porém que é muito importante pessoal não pode editar os prints ok não adianta você xingar e esperar o cara xingar e lá e apagar a parte que vocês xingaram e mandar só a parte dele não ok tem que ser o print inteiro então tá lá jogando carinha xingou tira o print da tela inteira com chat aberto aperta enter e tira o print da tela inteira pega esse link envia para o formulário que tá aqui na descrição e eu te garanto que o jogador vai ser banido ok só que não é de imediato não é assim a enviar o print a ele tá ainda falando ele não foi banido não assim que o pessoal que cuida dos prints somente dos print acharem o print verem a sua denúncia eles vão tá banido pode ser que ele seja banido uma hora depois ou meio-dia depois mas se os seus prints estiverem corretos sem editar certo tiverem ali certinho o jogador vai ser banido eu garanto ok o tutors games tá perguntando porque quando nós enviamos pedido ou pedimos algum mod o mod espectador eles não manda eles nos manda um link do do port para nós se cadastrar mas sendo que eles nunca respondem ninguém e não dá a mínima satisfação sobre isso bom tutors games o mod espectador como eu disse é somente para quem faz vídeos quem tem canal no YouTube certo e tem acima de 500 inscritos para que que é o mod espectador é para aperfeiçoar os vídeos que eu falei certo então por que que o moderador demanda tu tem cadastrado um link porque o moderador não tem contato com o pessoal da liga criativa ok a gente se fala isso sim lógico né mas tipo assim ó cada um envia o seu formulário o administrador da liga criativa vai ter o formulário de todo mundo então ele vai lá e olha o canal vai lá e olha se tem vídeos se é um canal diferenciado sabe ele olha se tem potencial para ter o mod espectador certo mas a moderação não cuida da liga criativa ok a gente só encaminha vocês para o lugar certo que enviar o formulário e esperar contato a próxima pergunta é do game extremo vou colocar duas perguntas aqui uma eu sei a resposta mas é bom para todos todos ficarem sabendo é permitido um jogador ajudar avisando outros jogadores sobre as regras ou tirando dúvidas sem se passar pela moderação sim game extremo é permitido com certeza um jogador tá com dúvida certeza você pode ir lá e ó é assim 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 você pode enviar os link se você fizer tudo correto né sem se passar por moderador não tem problema nenhum ok seu amigo quer saber como é que faz para fazer uma denúncia tu envia o formulário ah seu amigo quer saber como falar e-mail do suporte tu fala fala e-mail não tem problema nenhum contato que você não se passe por membro da moderação certo e a segunda pergunta é porque o custo do jogo aumentando constantemente bom game extremo tudo sobe ok todos os preços sobem e o jogo também tem que manter o preço ok porque porque o jogo tem que ganhar tem que ter lucro para pagar seus funcionários funcionários né porque o jogo é uma empresa certo e ele tem que ser os funcionários para pagar tem as suas contas ele tem dívidas então se tudo sobe o custo do jogo normalmente né como sempre vai ter que subir constantemente junto com o resto das coisas em nossas vidas e a última pergunta de hoje é do dênis play ele tá perguntando porque o modo espectador foi retirado do fórum para os canais que tem mais de 500 inscritos porque eu bati 500 inscritos hoje e fui lá só que não dava para comentar lá não dá para comentar lá e preciso disso para melhorar a qualidade dos meus vídeos e deixar o tanque satisfeito com os meus vídeos falar com eles precisam muito desse modo espectador bom dênis dênis play a quando a liga criativa está com uma certa quantidade de membros é os jogadores que tem o modificador ela não abre as inscrições ok então só te recomendo assim dele continua com seu canal se você alcançou 500 inscritos você consegue mil você você consegue dois certo você é o limite cara a pior parte é o começo você chegou em 500 inscritos maravilha continua certo ali embaixo na descrição eu falei que tem o link para tu enviar o teu canal se cadastrar para ser membro da liga criativa então você se cadastra quando abrir as vagas certo você pode estar enviando o seu link novamente enviando para sua inscrição novamente mas quando abrir as vagas para novos membros como eu disse o administrador da liga criativa vai olhar todos os canais e vai ver o seu canal né é um canal diferenciado que alcançou a meta dos 500 inscritos então quando abrir as inscrições você tem a chance de ser membro da liga criativa e ter o modo espectador certo deles então não desista nem você nem o dênis e nem ninguém que tá aí na meta bater o modo espectador tá divulgando o jogo enviando vídeo não desista ok pessoal se você tem 10 inscritos é melhor que zero se você tem 100 é melhor que um certo então não desista invista no seu canal se é o que você gosta de fazer continue assim que abrir as inscrições com certeza ou tem grande chance da equipe da liga criativa entrar em contato com você ok bom pessoal então era isso eu sei que o vídeo acho que ficou meio longo aí só que eu não tinha como encurtar as respostas né até tentei responder o mais rápido possível então desculpa aí que ele tá com nossa senhora 20 minutos acho de de fala aqui e tal mas enfim espero ter tirado muitas dúvidas aí quem tem mais dúvidas mais perguntas coloca na coloca aí nos comentários desse vídeo aí no próximo vídeo então eu vou tá tirando o resto das dúvidas e quem gostou quem recebeu ajuda que precisava deixa o likezinho se inscreve no canal aí e era isso aí então bom jogo a todos pessoal fiquem com deus até o próximo vídeo deixe o like e tchau meu querido e aí